Eu estou pisando no gramado do estádio Asdrubal Bentes, o novo estádio municipal de Marabá, que fica localizado aqui no quilômetro 8, nas margens da rodovia BR-230, próximo à Vila São José. E sobre as obras do novo estádio, eu vou conversar agora com o Elvis Maia, que é o engenheiro responsável pelas obras. Elvis, como é que está a situação do nosso estádio? O estádio teve início agora de uma nova etapa, no dia 1º de setembro. As obras vêm avançando gradativamente, conforme o cronograma. E a gente já tem aqui que, por parte da prefeitura, que ficou responsável pela parte do gramado, o gramado já está 100% implantado, já está demarcado o campo, então fica a critério do poder público, já está podendo ser usado, praticado esporte nele. E as demais edificações ao redor, a gente está dando seguimento também no que está no nosso contato, na nossa etapa. E a gente vem seguindo na reforma, porque ficou muito tempo parado, então a gente encontra uma obra parada, tem muita dificuldade de estar readequando para dar seguimento na obra. Então, a gente vai avançar na parte elétrica, na parte hidráulica e na parte de esgoto. A gente já fez testes, que já estavam nas etapas anteriores, do combate a incêndio, do prédio administrativo. E o que a gente pretende, de início, é dar seguimento para liberar, pelo menos, uma parte, para que ele possa funcionar já provisoriamente, paliativamente, para ir usando. Mas o objetivo do contrato é que o estágio seja inaugurado ainda no ano de 2024, no ano que vem. Mas lá, para o segundo semestre do ano que vem. Elvis, fala um pouco sobre essa grama. Qual foi a grama que foi implantada aqui e por que ela foi escolhida? O tipo de grama, a grama esmeralda, que é a que é usada em todos os campos, de profissionais, de campos de primeira divisão, tipo maracanã, o próprio aqui, o nosso mangueirão, é essa grama esmeralda. E também já foi feito pela prefeitura a parte de irrigação, está totalmente testado, um sistema muito moderno de irrigação, ele tem um horário que sai a irrigação, todo certinho, a quantidade de água. Muito, muito bom, muito bom o serviço. Inicialmente, o estádio deve ter capacidade apenas para 3 mil torcedores, mas a gente percebe que ele já é dotado de uma estrutura para receber muito mais, né? Então, a capacidade inicialmente é essa, e com a possibilidade de ser ampliado para até 15 mil pessoas ainda, de público presente aqui no estádio. Pois é, então a expectativa é de que o novo estádio seja inaugurado em 2024, e é aqui que o Águia deve mandar os seus jogos nas competições em que participará. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.